Tá, mas cadê o Zenkai do Godita? Mais uma vez, a Bandai contrariou todas as especulações em relação principalmente a Zenkais e fez um Zenkai no Trunks. Não que eu esteja reclamando. Mano, Zenkai do Trunks é muito legal, inclusive logo logo vai ter vídeo com o Zenkai dele, não se preocupem. Porém, cara, cronologicamente falando, o Zenkai mais correto ou esperado seria do Godita ou do Broly, que foram justamente os dois personagens que vieram depois do Goku Ui. Que acabou de ganhar o Zenkai e foi o último Elef que ganha o Zenkai. Aí eles pularam, assim, um ano de personagens e fizeram o Zenkai no Trunks. Tudo bem, tem todo um contexto aí. Provavelmente teremos ou o Zamasu Ultra com, sei lá, 90% de chance e uns 10% de chance de vir o Vegito Ultra. Ou 1% de chance de vir os dois. Não dá pra saber. Mas a questão é, o Zenkai foi no Trunks. E já que eu ainda não farmei ele, vamos fazer o vídeo do personagem que todo mundo quer o Zenkai até mais do que o próprio Trunks aí, que é justamente esse Godita. Eu quero muito o Zenkai, como eu falei, o Trunks é legal, é um personagem bem legal, mas o Godita é o Godita, né? O de Tablo ainda não tem jeito. Coloquei ele numa equipe diferente, todos os últimos vídeos que eu trouxe com esse Godita foram justamente aí em Equipes Fusion. Dessa vez, já que a gente tem aí um bom buff, né? Em Sagas From The Movies, decidi colocar ele nessa equipe aqui. A princípio, eu quero utilizar o próprio Godita, os Gammas e o Gohan pra proteger ali dos personagens vermelhos. Dependendo da equipe do cara, eu uso o Piccolo Revive, eu posso usar a Panzinha também. Enfim, temos uma boa variedade. Coloquei um buff de Zenkai aqui pra dar uma facilitada também. Vou tentar fazer alguma coisa com esse Godita. Sem enrolar, partir pras PVPs. Bom, o bom dessa equipe aqui que eu falei pra vocês é que temos bons combos de Nullificação de Cover. Então, assim, pegou no combo, sincero, tamo junto. É, não? Tá bom, né? Continue. Agora eu entendi, é lag. Ainda não. Será que vai tancar bem? Muito bem. Tá muito lagado, mano. Ih, o amigo, acho que levou. Continue lagando. Ah, velho, deu errado. Deu errado, Bang. Ou não. Não falei. Aqui vai ser o quê? Não, não vai ser nada. Mano, é um combo com o Godita. Eu também tenho Blast Armor, hein? Tá maluco? Eu tenho coragem até com esse cara, não. Ah, velho. Não, não. Não tem as condições. Não tem as condições. Se fizer RR, não vai ser uma boa. Pra ele. Ah, velho. Ah, velho. Não tá mais um risco, mas já tem a... Hum. Tudo bem. Tudo bem. Política. Tchau. 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 Ele sabe que a LF tem que ser do Godita, né? Tem que conseguir fazer a LF também, é muito importante. Tá louco. É muito legue, meu. É muito legue. É muito legue. É muito legue. É muito legue. Não tem como. A diferença é que ele... Ah, mas o cara não deixa eu fazer a LF. A diferença é que ele teve de 3 ou 4 estrelas que ele estava da última vez que eu fiz um vídeo dele para 7. Pelo menos é meio notável. Essa equipe de híbridos é bem interessante. Assim que eu fizer meu Trunks, terminar melhor dizendo, eu vou testar essa equipe sem dúvida. Para ser o Kira. Em já que este ponto responde ao fim da maneira jurídica. Não Gabriel, ineceira. Hum, mas basicamente o direito de Hermar pode ter começado ao fim da época. Não, é um Sergen da Rafa? Sim, mesmo assim, não sei se eu for uma vez ou that no最近 da Rafa. Se for uma vez mais danada, talvez em Sayan. Sem dúvidas. Eu arrisquei o... Godita pra tentar fazer o Moda Daná. Sim, óbvio que eu... Tem que ter o Moda Daná no vídeo do Godita, né? E LF. Vamos junto. Tipo assim, é o objetivo do vídeo é fazer o Moda Daná, tá ligado? Tá, que a gente faz o seguinte. Certo? Então tá. Agora é nóis. Agora é nóis. Dá pra notificar a Endurance do Tanks com o... Godita. Em caso, tipo, eu não tô falando que dá. Tipo, nossa, pra quem não sabe... Eu tô falando, pô, é o que eu vou tentar fazer. Antes que alguém... Ah, eu sabia já. Eu sou inteligente. Aqui, né? Duvidar eu não duvido, não. É só que aí vai ser meio difícil, né? Mas eu já quei. Mas eu já quei mal agora. O que vai ser complicado. Não. Não deu a Endurance. Entendi. Deve ter dado menos click na gear. Eu achei que ia atacar. Acho que é pior ainda. O que é a tempesta de Tape? Aqui é a hora! O seu som é você! O Album Cerrói Aos Album Cerrói Todo mundo te manda Todos os caros jogam bem Aos Album Cerrói Nao que nós vamos O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Olha lá, eu sabia! Eu sabia! Calma aí, pô! Calma! Não, não leva não, pô! Leve ele não, pô! Leve ele não, eu quero fazer ele, é, pô! Mano, é inacreditável! Não, pô! Ele quer tomar o Carbreaker! É isso que ele quer! Ah, mano, pô! Não bota fé nisso, não! Vai tomar o Carbreaker, então! Tá feliz? Os caras não gostam do Godita, velho! Na moral! É, até agora o que eu queria usar Era a nullificação de cover E o mundo da danada! Só consegui usar a nullificação de cover O que eu queria fazer? É, é! É, é! É, é! É, é! É, é! O que é isso? Eu vou agora! Mudou! Ah! O que é isso? Ah! Ainda não! Ah! Ainda não! Mudou! Ah! 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 É lógico! Não dar tempo mais! Ah, mano... Aí é triste! Eu tomo a RR, tá ligado? Isso aqui é o problema! Ou é Gamas, né? Ainda bem! Maravilha! Tomar a RR no primeiro combo é uma habilidade que eu tenho, né? A habilidade bem notável aí, sim! Se você pegar um combo, acabou, né? Não tem o que fazer Tem como ele lagar Assim é uma possibilidade Eu não posso Não posso fazer nada Meu Deus Olha lá Não tem o que fazer Meu Deus Meu Deus Por que tanto lag? Se for Se for Se for Um A voz E aí você tá indo... Eu não sei que agora, gente, agora é o lance da Tureda! Fiz enquadada do Ice Master! Fiz lá... O que você faz com esse lance? Fiz junto com esse lance! E aí eu vou conger o jeito do Gajitsu! Fiz... Eu não posso jogar! Eu não posso jogar! Eu não posso jogar! Nem dava tempo! Nem dava tempo dessa distância! Chuta maluco! Na moral... Na moralzinha, velho! Olha isso, meu Deus! Está tudo! Tá tudo bom! Estou bom! Iis é! Estou bom! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então ele vai para isso? Fora primeiro. As forças do jeito. Estou irem para a espelha! Há, gente! Posso mais? Não, eu vou! Você vai para si! E o que continua? A espelha é o mesmo 2 do jeito. Não é o mesmo 2 do jeito. Se você torna a espelha, você vai para a espelha do time. A espelha é o mesmo 2, 3 e 3 Abre! Vá! Venha! Abre! 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 Vá! Abre! Pô, partidaça, mano Cara, deu pra fechar com a chave de ouro Godita quase levou o Godita Outro na ult, mano Tava com bastante vida, então Foi até um bom dano sim Enfim, cara, como eu disse no começo do vídeo Eu realmente quero muito e espero muito Zenkai desse Godita, tanto que há muito tempo Eu venho focando meus EZ powers de LF, né, nesse Godita Tanto que eu coloquei ele pra sede Uma estrela pra já estar preparado, né Agora eu obviamente vou focar no Broly Porque provavelmente, agora eu acho que sim Provavelmente, um dos dois Será o próximo Zenkai de LF, assim eu espero Pelo menos, espero que a Bandai não pule Outros personagens, e mano Ela pulou até o aniversário Do mesmo ano que teve O Trunks e os Blue Boys Então mano, tem muito personagem pra ganhar Zenkai, e cara, eles pularam Um monte, então nada mais justo do que fazer Um Zenkai e o Godita, enfim Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse Godita Querem Zenkai, não querem Zenkai, que acham do LF Enfim, eu vou ficando por aqui E até a próxima E aí E aí E aí